Música 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 Espírito Santo, me enviarei o poder, Espírito Santo, me enviarei o poder. Espírito Santo, me enviarei o poder, Espírito Santo, me enviarei o poder. Espírito Santo, me enviarei o poder, Espírito Santo, me enviarei o poder. Espírito Santo, me enviarei o poder, Espírito Santo, me enviarei o poder. Espírito Santo, me enviarei o poder, Espírito Santo, me enviarei o poder. 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 Amém. Amém. Amém.